Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda, meu amigo Rafael Freire tirou as suas merecidas férias e eu estou aqui mais um ano apresentando a Gito Cultural pra você e chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria, nós estamos no verão. Não mentira, nós não estamos no verão ainda, nem na primavera, mas acontece. Chegou o fim de semana e todos querem diversão, por isso, solta a vinheta aí edição. Rock and Rio, uou, 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 uou. Fica quieta, garota. E a partir de sexta-feira começa um dos maiores festivais de música do mundo. Mais uma edição do Rock in Rio e serão sete dias de grandes atrações e divertimento para milhares de pessoas que com certeza vão lotar a Cidade do Rock, que neste ano será no Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E para começar muito bem já a partir de sexta-feira, se liga nas atrações do Palco Mundo. Ivete Sangalo, Pet Show Boys e a grande atração da noite, a Mami Monsters, Lady Gaga, é isso mesmo galera. E não é só isso não hein, no sábado e no domingo tem muito mais. Sabadão, se liga na lista, tem Furg, Skunk e Maron Five, que eu adoro particularmente, vai ser um showsaço. Para encerrar esse primeiro fim de semana de Rock in Rio, no domingão tem Frejá, Alicia Keys e Encerrando a Noite, Justin Timberlake. Tá, mas deu aqueles segundinhos para cortar ou não? Na quinta-feira da semana que vem tem muito mais Rock in Rio, mas a gente vai falando aos poucos, ao longo dos próximos programas. Porque ainda teremos Red Hot Chili Peppers, Aerosmith e muito mais. Tá imperdível hein? Gente, e essa cidade é tão maravilhosa que tem atrações para todos os gostos. Além de muito Rock, tem a maior e melhor roda de samba do Rio de Janeiro também. Acontece nesse domingo, a partir das 3 da tarde, mais uma edição do Projeto Criolice. E para quem ainda não conhece o Projeto... Tinha que falar no Parque Madureira. É domingo, a partir de 3 da tarde, na Arena Parque de Madureira... No Parque de Madureira, Arena Fernando Torres. No Parque Madureira, na Ale... No Parque Madureira, na Arena Fernando Torres. E para quem ainda não conhece o Projeto Criolice, é o seguinte... Além de muita música, rola também uma feira de gastronomia e produtos... Ah, eu posso deixar a folha aqui? Ah, e para quem não conhece? É, e para quem não conhece. Espera aí. Desculpa, deixa aqui. E para quem ainda não conhece o Projeto Criolice, ele acontece num lugar super estruturado, aconchegante, num ambiente familiar que rola uma feira de acessórios, culinária e outros produtos da cultura negra. E o time de músicos sambistas do mais alto escalão homenageiam Paulinho da Viola... Paulinho da Viola, Monarco, Ney Lopes, Aniceto, Candeia, entre outros. Então, tá imperdível, hein? Esse então tá imperdível? Ficou ruim, né? Projeto Criolice no coração do samba em Madureira, esse domingo. Imperdível, hein? E agora chegou o momento de terror nas telas do Agito Cultural. Vamos falar sobre o filme que está causando nos cinemas. Hit, a coisa! Estreou no último fim de semana e já arrecadou 123 milhões de dólares aí pelo mundo. É isso mesmo, um recorde para esse gênero. Bom, você que ainda não assistiu o filme dos palha... Você que ainda não assistiu o filme dos palhaços mal-assombrados, confira, porque ele está em várias telas de cinema, aqui espalhados pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro também, com certeza. Ai, que louco, péssimo. O filme que está aterrorizando os espectadores nas salas de cinema. Não, e tem um povo meio que sem graça, né? Teve gente que foi assistir It vestido de palhaço, aquele palhaço macabro. Deus, que louco, eu vejo um troço mesmo. Já comecei a falar isso. Já vi a Jay, eu lá. Vamos ver um troço daquele amor do coração. Jay, de terror não tem nada, né? Eu aqui. Filme que está aterrorizando os barafruzinhos. It, a coisa, está aterrorizando os espectadores nas salas de cinema. E teve gente, posso dizer que meio sem graça, né? Na minha opinião, que foi assistir ao filme fantasiado de palhaço. É, aquele palhaço macabro. Não, não estou dando spoiler, não. Vocês já viram aí e vão ver agora o trailer também no Agito Cultural. Quando você é criança, você acha que o universo está envolvendo você. Você acha que você sempre vai ser protegido e cuidadoso. Aí, um dia, você percebe que isso não é verdade. Porque quando você é só criança, Bom, gente, essas foram as dicas culturais para esse fim de semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem uma força aí, ajudem, tá? Substituir o Rafa não é fácil, mas a gente vai seguir aqui com um pouquinho de paciência e muito carinho para os próximos programas. Bom, convido a todos vocês a curtirem as redes sociais da Web TV Redentor, acessarem aqui a nossa página e também ajudarem nesta obra de evangelização a todo o sistema de comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Torne-se você também um amigo da Rádio Catedral. Gente, pra que eu fui mandar beijo? Se inscreve aqui no nosso canal, aproveitem as nossas dicas e um ótimo fim de semana. Tchau!